O requerimento está em discussão, aqueles que, em votação, aqueles que queiram aprová-lo, permaneçam como estão. Aprovado o requerimento. Requerimento em comissão 10.859 de 2017, sete-se, senhor presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, deputado que escreve a cara a vocês, tendo o artigo 100 do regimento interno, ser realizado a audiência pública da Comissão de Defesa do Consumidor e do contribuinte para debater a necessidade de transparência tributária no Estado de Minas Gerais. Sala das Comissões 10.90 de 2017, deputado Antônio Jorge, PPS. Justificação, o serviço público e a marca estatística são financiados por meio dos tributos pagos pela população. A falta de transparência e arrecadação, que beneficia de alguma forma sigilosa, pode sobrecarregar o contribuinte final, com aumento de impostos em produtos como medicamento e gasolina, para compensar isenções concedidas em caráter pessoal. O requerimento está em votação. Aqueles que concordam, pelo menos, que eu estou. Aprovado. Aqui. Mais uma extraordinária para a manhã de votação. O que a senhora quiser substituir os dois, amanhã ainda dá tempo. Deixa ele estar marcado para o mesmo horário. Fica marcado a uma extraordinária amanhã para as três e meia da tarde. Vota mais um. Já não. 15h30. 15h30. É 16h. Dá 16h. Pode ser 16h. Pode ser 16h. Quantas horas agora? Não, então põe 13h48. Não, mas põe 13h48. 16h. 15h48. 13h45. 15h50. Até nem chegar lá na sala. 10h. 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 Fica às 15h50. 15h50. Aí dá tempo de conversar com o Alipa, resgatar. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Defesa do Consumidor do Contribuinte. Você tem que tirar os dois que está propondo a FEComércio do mesmo. Deputado que subscreve em que era a vossa excelência, os termos do artigo 212 de minha terno ser discutido no ano dessa comissão, a composição do valor da tarifa do transporte para o município municipal, especialmente se refere à região afetada pela proposta de aplicação do OVMG 424. Deputado João Leite. O requerimento está em discussão. Aqueles que não querem votar, está em discussão. Votação. Aprovado. Aprovado. A presidência não tem requerimentos a receber. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece as presidências parlamentares e convoca os membros para as próximas reuniões extraordinárias a serem realizadas amanhã às 15h50min. Com a finalidade, apreciar os prédios de lei.